A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que existem dois tipos de cineastas. É claro que existem muito mais, mas eu acho que você poderia, de uma maneira geral, dividir em dois tipos. Aqueles que são contadores de história e aqueles que contam suas próprias histórias. A história do cinema, pra mim, começa com... Acho que com Branca de Neve. Foi o primeiro filme que eu lembro de ter visto. Acho que o artista tem que ter essa curiosidade sempre. Você não tem curiosidade em relação ao outro. E pra que fazer arte? Eu comecei a ver cinema com meu pai, para o S. E aí a resposta foi cinema. Na época era uma resposta um pouco absurda, porque ninguém fazia cinema. É um filme que nasce da impossibilidade de fazer. Depois de quarenta dias, eu perdi sete quilos. Eu tava magro, eu entrei numa depressão. Tentar descobrir um Brasil que ninguém sabe que existe e que tá lá. Só que eu acho que nesse processo de buscar a minha geração, de buscar alguma resposta pra tudo que tinha acontecido ali, eu meio que encontrei o cinema. Então foi uma... Eu sou cineasta. Se você não transgride, você não contribui pra dimensão da arte. Eu tenho um lugar que me esqueça... e se você não possui o cinema. E agora, eu vou pintar muito as suas coisas. And agora... E agora, eu vou pintar muito as suas coisas. Mas eu só vou pintar muito as suas coisas. Como das coisas mais achar que não tinha encontrado... E agora, eu não consigo passar de uma Nikola, então, eu vou pintar muito isso aqui. E agora eu vou pintar muito as minhas perguntas. Eu já sei.